Mas aí vamos dar continuação ao nosso trabalho aí, ok? É bastante palmeira para se plantar, plantei uma quantidade boa dessa semente aqui. Tem outra espécie aqui dentro, que é outra espécie que eu vi aqui, a locura. Tá aí pessoal, mais um vídeo para vocês a respeito da palmeira chamadora, ok? Tá aí, forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo para vocês. Tá aí gente, bastante semente de palmeira aí, ok? Aí, um braço. Bastante palmeira.